Pois é, galera, eu sei que provavelmente não deve parecer pra muitos de vocês, mas esse ouriço azul aí do zói menstruado já tem 10 anos de existência. Pois é, tá se sentindo velho? Tá se sentindo deprimido o suficiente? Imagina eu, meu consagrado! Pois é, galera, honestamente, parece até que foi ontem que eu li pela primeira vez aí a história a respeito do Sonic.ez, que pouco tempo depois aí foi adaptada aí pra um jogo de videogame aí pra computador, que rodava um frame por semana no meu computador na primeira vez que eu joguei com meus amigos. Mas acreditem, se quiser, senhoras e senhores, essa história aí de perseguição, jogos possuídos e personagens aí horrivelmente mutilados já tem 10 anos de existência. Pois é, 10 fucking anos! E é claro que pra essa ocasião especial, uma pessoa louca aí tinha que lançar um jogo aí, mais do que especial também, comemorando essa data épica. Eu tô muito curioso pra ver, porque parece que é meio que uma coletânea de jogos aqui dentro, então bora dar uma conferida nessa bagaceira agora, porque eu tô feliz, eu só não trago um bolo de aniversário, porque eu vou tacar hoje em dia, né? Brasil, sabe como é que é, né, meu consagrado? Mas enfim, senhoras e senhores, deixem um like nesse vídeo se vocês ainda não deixaram pra fortalecerem meu trampo aqui no canal e se inscrevam se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade, tá? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo mais do que especial da comemoração de 10 anos do nosso querido oriço demoníaco do satanás, do satã, satânico, do satanás. Satânico. Dito isso, meus consagrados, vamos partir então direto pro que interessa. Tayotic Team apresenta... O que será que eles vão apresentar? Será que vai ser um TCC? Não, não. Esse aqui vai ser o TCC do ano, senhoras e senhores. Olha que coisa mais horrível, mas no melhor sentido da palavra, tá ligado? Bom, como vocês podem ver aqui, temos aqui a música da tela de abertura aqui do Sonic 3, tá ligado? E Sonic.ez Collection, tá ligado? Tirando a parte que a música tá lupando nos primeiros 5 segundos, tá ligado? Até porque a música acho que só tem essa duração. Gostei muito dessa tela de título, cara. Tá muito bonita, né? No caso, eles terem pegado aí os detalhes aí dos jogos do Sonic e deixado com um tom mais sombrio, tá ligado? E olha esse Sonic, velho. Todo estourado na calçada com os dentão. Se os dentes forem amarelo, melhor ainda, tá ligado? Mas eu gostei bastante desse sprite e a fita tá toda arregaçada. Ou seja, já podemos esperar coisas boas. E a melhor coisa é que esse jogo não vai rodar um frame por dia aqui no meu PC. Olha a telinha de load, que bonitinha, velho. Remetente também ao Sonic Generations, o Sonic no cantinho da tela, velho. Ok, vamos lá, senhoras e senhores. Ó, a garrinha dos... Ah, não, não é uma garra. Ele tá segurando uma faca, né? Ou uma pena de um urubu vermelho, um pica-pau, talvez. Não sei. Mas, enfim, temos três opções aqui. Games. Eu acho que um alienígena tá tentando se comunicar com a Terra, senhoras e senhores. Deixa rolar. Bom, games extras e info, no caso, né? Vamos ver aqui o info. Vamos ver as informações aqui. Os caras tem que me fuder usando essa porra dessa música do Sonic Genes Collection, né, velho? Vai tomar no olho do cu, velho. Os caras usam a música mais emocionante pra mim da porra da franquia pra comemorar. Vamos lá, então. Vamos ler isso aqui. Por seis meses, um time de amigos, enfim, se juntaram e trabalharam no projeto que estaria cheio de coisas para a comunidade, para celebrar o aniversário de 10 anos do Sonic.ez. Se você não conhece a equipe, o líder é o X-Deadly. O artista pro projeto é o Retro. O desenvolvedor principal do jogo é o Sonic Games Hub, né? Ness.ez, o jogo é pelo... Enfim, tá acreditando todo mundo aqui bonitamente, tá ligado? Ahn... Quê? Muitas das músicas desse projeto é feita pelo Odum. O Odum 77, velho? Cara, o Warbow do Jogos.ez, velho, maravilhoso. Eu gosto muito do Odum. Ele melhorou muito conforme o tempo foi passando, sem meme, tá ligado? E essa coleção é feita pelo Misty Crimson, tá ligado? Aqui está os nossos gamejotes para você nos conhecer, né? No caso, ele colocou a página do gamejote de cada pessoa nas telinhas do monitor aí do Sonic 1. Cara, muito bacana. Muito legal mesmo. Muito fofo. Gostei pra caralho. Mas agora eu quero meio que voltar, né? Como faz? Ah, gamejote sai... Eu não quero estar aqui, né? Eu tenho como voltar? Eu tenho como retornar? Bom, senhoras e senhores, por fim estou de volta aqui no menu principal. Precisei reiniciar o jogo porque não tinha nenhuma outra maneira de voltar pra cá fora essa, tá ligado? Então, vamos começar aqui logo direto nos games, tá ligado? E vamos ver o que temos pra nós aqui, tá? Ah, ok, bacana. Temos todas as versões aqui, aparentemente, do Sonic. Eu não me lembro dessa versão aqui, tá ligado? Ah, então no caso aqui... É feito pelo Crimson the Bat mesmo, o Misty Crimson, né? Ah, que da hora! Então eles se juntaram pra colocar todas as versões... Isso aqui a gente não precisa jogar, né? Versão por versão, tá ligado? Mas é bom saber que tá aqui. A versão 7 eu já joguei. E faz um bom tempo já, inclusive. Um vídeo bem antigo aqui no canal. Esse aqui... Eu não joguei ainda. Sonic.ez Remaster. Parece ser interessante isso aqui. Cell.ez. Isso aqui é o jogo original da Cell.ez. Isso aqui também eu não joguei. NS.ez. Parece com o seu jogo... Cara, parece tipo aquele jogo do Mario Bootleg. Do Sonic, tá ligado? Esqueci o nome agora. É Somario. Lembrei. Somario, velho. Esse parece com o jogo normal Bootleg, mas na realidade... Você pegou uma versão rara imitada do jogo. Algumas pessoas dizem que isso foi feito para sabotar a companhia por trás dela. Quem sabe? Interessante, velho. Bom, eu vou dar uma olhada nesses dois aqui que são os mais novos. Os outros a gente já viu em algum momento desse canal, tá? Então vamos lá. Sonic.ez Remaster primeiro ou NES.ez? Sonic.ez Remaster. Ah tá, o jogo fechou por um momento. Nice. Que porra é essa, velho? Input pro... Que? Ele abriu um outro bagulho que... What the fuck? Por que eu tô testando os controles, meu irmão? Eu não tenho controle. Eu quero jogar assim mesmo. Keyboard e mouse. Tá, e aí? Ah, eu tenho que aceitar aqui embaixo, né? Se eu não aceitar, fica difícil, né, gente? Vamos lá. Ok, já começou com o clássico logo da SEGA. Vamos lá. Sonic Team Presents. Tela de aberturazinha do Sonic 1 marota. Nice. Ah, gostei. Gostei da piscadinha na tela, velho. Nossa, tá alto pra caralho isso aqui. Ó, gostei da carinha do Tails. Tomou fofinho, velho, esse novo sprite dele. Vamos lá. Não vai vir uma mão em agarrar ele com toda a força, não? O Eggman tá felizinho, pelo menos. Já esperava. Até a risadinha é mega HD, tá ligado? Só que não. Vamos lá, gente. Rio, ato 1. Chorou, ato 2, tá ligado? Vamos ver os comandos. Tem coisa atrás, né? Claro que tem coisa atrás. Sempre tem coisa atrás, né? Vamos ver o que tem atrás. Ah! Sabia. Sabia que ia ter alguma coisa. Tá, esse aqui é o segredo da última versão do Sonic.ez, tá ligado? Olha, velho. Cara, o bagulho tá muito bonito. Os controles estão extremamente funcionais. Mas, aparentemente, parece ser o mesmo game aqui, tá ligado? Vamos lá. Vamos correr com uma certa... Olha o Sonic do fogo, mano! Pega ele. Uh! Ele tá segurando alguma coisa. Ele tá rezando, provavelmente, tá ligado? O fogo, ele aguarda. Hum! Como se já não tivesse calor o suficiente aqui, né, filha da puta? Ah! Ah! Vamos lá. Vamos começar, então, aqui. Eu vou rushar, vou fazer spin dash, vou sair voando que nem um imbecil. Acho que é melhor... Cara, é como ele vai rápido. Olha isso, mano. Olha! Parece um helicóptero, velho. Caralho, Tails. Porra! Tá, agora começam os flicks mortos. A música é exatamente a mesma. E o Tails não tem sprite de assustado. Ele não tá tão em choque assim. Acho que ele já viu tanto isso. Pô, há 10 anos vendo isso, eu acho que eu vou me assustar, filha da puta. Tá safe, mano. Vamos lá. Vamos progredir com calma. Ok, a música parou. Assim como no jogo original. Perfeito. E ele viu o Tails no... Cara, o que que eu... O Sonic... Eu... Vi o Tails, não. Vi o Sonic, né? O Sonic tá segurando um travesseiro, mano? Que porra é essa na mão dele, velho? Ó, olhinha abrindo. Efeitos visuais de Hollywood da Marvel, velho. Olá, você quer jogar comigo? Eu prefiro sem dublagem. Fica mais atmosférico, assim. Pica e esconde, mano. Agora o Tails tá em choque, ó. Agora o filho da putinha tá em choque, mano. Tá calor, né, filha da puta? Agora você sabe como a gente tá aqui em São Paulo nesse final de ano, filha da mãe. Tá. Vamos ruxar, vamos ruxar. Tá aparecendo a tela, né? Vai aparecer? Aparece, gordo! É, apareceu. Apareceu bem na hora, na pior hora. Ah, filha da puta. Não dá nem pra dibrar o corno. Ele me pegou essa da hora. Pode parar, moço. Ele já me pegou, ele já me comeu. Relaxa. Eu vou chorar no meu canto. Com a minha incompetência. Qual o meu coração? Bárbara. É, tá bem retrô, na real. Tá bem a cara do bagulho mesmo, do original. Você é tão jovem. Eu quero tentar de novo. Não, eu não quero tentar de novo. Eu quero ir com outro personagem. Porque o Tails foi de base. Então, vamos de que núcleo? Vamos de punhos, velho. Comemorando a presença dele do novo filme do Sonic, né, velho? Vamos dar uma porrada. Você acha que eu preciso do seu poder? Seus olhos menstruados? Eu já sou vermelho, né? You can't run. Ah, então vamos cair. Já que eu não posso correr, vamos voar. Foda-se. E vamos cair, ó. Morri! God 3. Caralho, é da hora. Essa porra é muito da hora, tá ligado? Você meio que buga o jogo. Ah, dá pra meter o porradão com o B, ó. Só que ele não tá metendo o porradão com o B. Você é divertido de brincar junto, Gabs Azevedo. Nossa, esses efeitos na tela estão me deixando desconfortável. Caralho! Caralho como tá me deixando desconfortável. Eu não quero olhar. Mas esse é o meu mundo. Mano, esse efeito na tela parece que tá vindo na minha cara, velho. Não vai demorar muito agora. Então foda-se. Em breve, Gabs Azevedo vai se juntar a... Ai, que desconfortável. Gente, desconfortável. O áudio com esse efeito tá me dando um desconforto muito grande. Gabs, eu tô ouvindo. Infelizmente, eu tô ouvindo o corno. Tá? Eu tô em choque. Eu não lembro o que tem pra frente. Você é o próximo! Ok. Agora eu ouvi ele falando. É ouvir. Mano, olha esse efeito. Que bunda, velho. Bunda eu não senti bom, porque... Pô, ficou bom. Se foi pra me deixar desconfortável, parabéns. Conseguiu. Caralho! A animação de parada, ele? Como que eu fiz isso? Cara, achei do caralho essa animação de parada. Olha, tropecei, velho. Achei de groselha. Alguém pintou a parede errada e deixou aí, velho. Os pintores não foram bem pagos pra isso, não. Confia. Corre, 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 corre com o tia na casa da tia. Corre esse pó na casa da vaca da sua avó. Ok. Eu já esperava que ele aparecesse. Eu tava só preparado. Achou mesmo, filha da puta. Agora eu vou meter o socão. Vou meter... Por que que tem B ali embaixo se o B não faz nada? O B não mete o socão. Porra, velho. Ó, os sprites dele também mudam, ó. E ele dá um peidinho quando ele some, tá ligado? Da hora, gostei, gostei. Pendo que não dá pra sair daqui, né, filha da puta? Acho que essa... Ai! Nossa, do nada eu fiquei preso, mano. Foi de beijo também, né? Com os Choraches? Deveria ter protegido a Esmeralda Mestre, seu trouxa. Tão tantos souls para jogar com eles. Então, no tempo, você acreditaria? Sim, definitivamente. Ok. Temos agora a última fase, que no caso é a fase do Eggman, né? Padrão, padrão. FIFA de qualidade. Bora. E aí, meu nobre? O que que tem pra trás? Só esse gordinho correndo, velho. Nunca deixa de ser tosco, né, mano? Que merda é essa, velho? Cara, eu tô caindo, tô descindo no elevador do LSD, mano? Eu vou retirar o seu corpo do seu corpo. Cara, isso aqui tá extremamente HD. Vai tirar a pele do meu corpo? Porque você continua lutando, Gabriel, Gabs Azevedo. O jogo acabou de começar. Pra mim tá caindo. Nossa, parece que eu tô caindo. Que desconfortável também. Esses efeitos estão muito, muito desconfortáveis, cara. Eu tô ficando meio tonto olhando pra isso. Maluco, que bagulho estranho da porra, velho. Ok, vamos lá. Vamos lá, gordinho. Bota o gordinho pra correr pra caceta, mano. Bora. Bora, meu nobre. Bora. Bora. Let's go. Let's go. Ok. Gostei do efeito sutil de transição do fundo. É melhor do que o dos jogos originais, na real. Na minha opinião. Doutor R. Doutor R. Doutor Gordo. Ok. Agora apagou as luzes na Marble Zone. E eu tô na merda, ó. Eu vou dar uma bundada no cu desse cara, velho. Pra virar um ímã, tá ligado? E explodir a terra, velho. GG. Cadê? 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 Ah, tá, pô. Tá, ok. Agora vai ser o Iron God, né? Provavelmente, né? Vai ser o Iron God. Aí eu sou seu bigode, né? Vai, Phil. Taca na... Eu já sabia. Essa imagem é a melhor imagem. Essa imagem é muito melhor do que qualquer outra imagem do Iron God. É a melhor imagem. Na minha opinião, é a mais confortável. E a mais assustadora. Disparada. Eu gostei como eles mantiveram isso no clássico. Nossa, Epilepsia Games. Caralho, mano. Tô piscada, fudida, velho. Curti. Gostei. Acabou o jogo ou tem mais? Pronto para o Round 2. Você usou a fonte Blood, né? Seu filho da puta. Eu conheço a fonte. Eu usava nas minhas thumbs. Pronto para o Round 2? Eu tô pronto para o Round 69, se tu quiser, velho. É isso. É isso, senhoras e senhores. E o jogo... Ah, tem essa putaria também. Se eu ficar apertando o botão, ele fica mostrando isso, né? Caralho, fica mostrando essa puta, essa tela clássica. Bonita demais, velho. Ó. Já era. Até elas piscando. Eu tenho que apertar... Tá. Achei o bônus aqui. Aí tinha esse bônus, né? No final. Um anel vermelho. Belo anel. Ah, eu tenho que pegar os anéis vermelhos, mano. Caralho. Será que agora os anéis aparecem, mano? O jogo reinicia, só que eu tenho que pegar os anéis? Não sei. Se for o caso, posso fazer um speedrun desse game, né? Se bem que acho que todos os anéis estavam, tipo, voltando para trás, né? Você volta para trás e você pega o anel, né? Não é isso? Ou tem algum meme diferente aqui no que eu fiz, tá ligado? Não sei. Deixa eu dar uma explorada aqui atrás para ver se tem, de fato, o anel aqui. Vamos ver. Às vezes tem que zerar o jogo uma vez para depois pegar os anéis, né? Não. Ou será que eu preciso passar por esse trecho... E depois eu volto para trás e pego os anéis? É isso mesmo? Será? Porque eu não lembro, cara. Faz um tempo já desde que eu joguei essa última versão. Mas eu lembro que eu acho que eu peguei os anéis, tá ligado? Você vai para uma fase secreta do Sonic lá. Como a gente está nesse especial aqui bonito... Ah, não custa fazer isso. Deixa eu só ver se é assim mesmo. Para ter certeza que eu não vou fazer merda, né? Aí que eu fico fazendo isso aqui e depois não tem nada, tá ligado? Bora. Vai colina toon de novo. Bora aqui para a colina, velho. Tá, vamos ver se o anel vai aparecer. Se aparecer, é isso mesmo. É isso. É isso, gente. Então, ó. Menos um anel, tá ligado? O objetivo é pegar um anel com cada personagem. Como eu não vou fazer vocês olharem toda essa putaria de novo... Eu vou pular isso aqui... E a gente vai direto para onde eu coleto os anéis. Então, bora lá. Muita. Muita. Não é Onion Ring, não, meu consagrado. É só mais um anel. Bom, senhoras e senhores. Por fim, depois de uma segunda julgatina e speedrun do bagulho. Agora eu estou na tela final aqui do jogo. E desta vez, o bagulho vai ficar louco, tá ligado? É só esperar alguns segundinhos. E agora vocês vão ver a fase secreta do bagulho. Caso você não conhecia, só você fazer o que eu fiz, tá ligado? Volta atrás, vê os bagulhos secretos. Aí você volta de novo. E pega os anéis. GG, sucesso. Agora o bagulho vai ficar louco. Ó! Oxi! Cara, tem vários Sonics, mano. Cara, tem o Sonic do Mania, o Sonic do 1, do 3... Tem todo mundo, velho. Que massa! Eu vou com o Sonic Mania de Naroku. Será que isso faz diferença? Não sei se vai fazer diferença, mas enfim... Eu vou com esse Sonic aqui. Sonic Mania é o mais bonito? Porra. É o quê? Oi? Ok, isso aqui eu não me lembro. Eu vou nessa dificuldade. O que é isso, mano? Crestado, mano, tirando um cochilo, filha da puta. Onde eu estou? Última chance, ato zero. Meu número favorito, que legal. Você não pode escapar... Tá. Ah, legal, eu tenho o drop-down. Que porra é essa, velho? Eu não me lembro disso aqui no jogo original. Oh, shit! É por isso que eu fui no outro modo, né, gente? Ok. Então, aparentemente, eu tenho uma última chance aqui no bagulho. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou fazer. Cara, não é à toa que o jogo me deixou escolher quem que eu queria ser, mano. O que eu vou ser quando eu crescer? Você está em meu mundo. Gabs Azebe. Eu percebi isso. O mundo é uma bosta, né? Só tem buraco e lava nesta merda, filha da puta. Será que eu tenho que bater em todos os monitores? 1, 2, 3, 4. Tá, e aí? Desistiu agora! Ai, cara, eu tenho que caçar os monitores, né? Eu tenho que voltar agora. Pera aí, eu tenho... Eu tenho vagas memórias de um bagulho assim que eu tinha que voltar aí... E pegar no monitor. Eu acho que eu vou batalhar contra o Sonic.exe, gente. É isso. Eu lembro disso aqui. Tá, eu lembro que eu já vi isso aqui em algum momento do bagulho. Eu já vi essa porra, tá? Eu já vi isso aqui, mas eu não lembro quando. Não lembra aonde. Não sei nem se foi na última versão do Sonic.exe. Pra mim era algo novo. Eu nem lembrava disso aqui. Caralho, que pica, velho. Cadê o último... Cara, o último monitor está lá na puta que pariu, caralho. Eu lembro disso aqui, tá? Eu acabei de lembrar. É bom ter 14 vidas, se for o que eu realmente estou pensando mesmo, tá ligado? Cadê o último monitor? Ou o penúltimo, no caso, né? Vai ter um dedo do meio pra mim aqui, ó. Pou! Yes! Tá, eu não gosto muito da música. Eu vou aproveitar pra pegar os anéis, porque eu não sei o que vai vir pela frente, tá ligado? Eu sei que vai vir em uma espécie de batalha. Provavelmente eu não vou ganhar. Porque eu não sou muito bom em batalha de jogo.exe. Vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu já sou uma bosta normalmente, né? Oh! Peguei tudo! 54! E aí, porra? Tá, era pra pegar... Ah! Tomara que você pegue bastante peixe aí. Pegue um sushi grelhado, filha da puta! Opa! Ah, nice. Agora sim. Cara, o Big aparece do nada, irmão! Ih, Suicide Hill, hein, gente? Mas que diabos é isso? Isso tudo é novo, gente. Dead Hill. Dead Hill. Dead Hill. Dead chorou. Vamos lá, gente. Na verdade, isso aqui seria Suicide Hill, né? Mas enfim. Vamos lá. Caralho, olha o Tails indo de base, mano. Coitado, e o Sonic nem comenta. Ah, já vi. Já vi isso durante 10 anos. Foda-se. Cadê o Knuckles? Não, tem só os animaizinhos aqui. Todos fodidos e estourados na calçada, velho. Tô tentando enxergar bem aqui, mas tá difícil. Tá difícil, minha gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos com calma, que eu não sei o que vai vir pela frente, né? Eu tô com zero anéis. Ah, oi, corno. Você sempre corneia por aqui? Aí está você! Seu maldito! Você está indo em algum lugar? Tô pra casa da sua mãe. Eu vou destruir você e ela junto. Nossa senhora, do nada a música! Tá, legal. Ok. Ele tem 10 vidas. Já acertei duas. Acertei mais uma. Nem sei o que eu tô fazendo. Isso aqui tá tão frenético que eu não tô entendendo porra nenhuma, mas tô acertando... Pro milagre da sociedade eu vou ganhar! Caralho, por um milagre da sociedade, senhoras e senhores! É pra glorificar! De pé. Ei, volte aqui. Caralho, eu não sabia que tinha tanta coisa assim depois disso? Ele não podia correr. Ih, caralho. Puta que pariu. Será que eu vou enfrentar ele em todos os... Eu não voltei, né? Eu tô com medo de cair e perder vida, gente. Eu não vou cair, não. Ou será que eu vou? Eu tenho 14 vidas, né, gente? Acho que é mais que o suficiente, né? Se eu morrer, foda-se. É, eu não morri. Estranho, não é? Eu vim parar no Mega Man, mano! Que porra é essa? Eu vim parar no Mega Man. Que merda é essa? Cara, eu deveria ter voltado na primeira fase. Eu não sei o que eu perdi lá, mano. Caralho, que brisa da porra, irmão! Olha essa merda! Se eu cair aqui, fodeu, né? Eu não posso morrer, velho. Mega Man já é difícil. Sonic.ez Mega Man é pior ainda, né, velho? Pelo menos os animais são fáceis de matar. Caralho, olha isso, velho. Passou três vezes o tamanho do Mega Man. Calma, calmou, calmou. Mata o mosquitão aqui, filha da... Ô, filha da pu! Isso, volta aqui. Valeu, meu nobre! Pronto. Quero ter uma máquina aqui. Será que eu vou entrar e vou virar um Mega Man? Eita, porra, calma. Não gostei do easter egg. Achei bacana, velho. Caralho, mano. Ele não podia... Definitivamente. Que bacana, velho. Que da hora esse easter egg. Gostei pra caralho. Isso aí, eu não me lembro. É, o Knuckles foi de base, hein, gente? Ó. Todo estourado. Por que o Tails tá assim e você não, né, meu nobre? Um necrosou ainda não, velho? Mas vai. Peraí, deixa eu ir com o... Com o Super Peel Out, que vai ser mais rápido, ó. Speed Run, mano. Speed Run do Sonic. E ele não perde velocidade com o tempo. Caralho. Quase dei um beijo nele, velho. Você não desiste tão fácil, não é? Não. Desistir tá bêbado, velho. Chapô, mano. Ok, nice. Já comecei bem. Já comecei muito bem. Caralho, agora tem duas bolas. Tem duas bolas. E fo... Ah, filha da... Eu vou manter pegando o mesmo anel, porque se eu precisar, depois eu vou ter. Tipo, agora, tá ligado? Filha da puta. Pior que o anel kica bastante, né, gente? É bem fácil esses chefes, na real. É bem mais fácil do que eu me lembrava. Eu já tive umas batalhas bem intensas, assim, com o Sony.ez e não foi nada muito legal de se ver, não. Caralho, tem quatro hits, cinco hits. Seis, nove. Vem, filha da puta. Isso. Vai. Valeu, falou, meu nobre. E ele vai embora. Nem tô surpreso. Pois é. Eu também não tô, não. Definitivamente. Cusão de merda. Agora eu tô na fase do Eggman. Vamos voltar. Original character do Not Steal. Recompensa SGK. Que? Suave, então. Beleza, mano. Ah, então todos esses easter eggs são na zoeira, mano. Isso é da hora pra caralho, né, velho? Será que eu vou ver o Homem-Ovo, mano? Tô tudo estourado? Caralho, olha. Eita, porra. Eu não consegui ver o Homem-Ovo. Deixa eu ver aqui, ó. Virou ovo mexido, velho. Mexidaço, velho. Vamos ruxar aqui porque eu tô com pressa, mano. Tô com pressa, mano. Tem que pagar o carnê, velho. Achei você. Agora quem achou fui eu, seu otário. Droga, por que você não morre? Porque você corre? Porque a morte quer você ao invés de mim. Caralho, já pensou se eu tivesse só com uma vida, mano? Ah, essa música. Eu odeio essa música. Essa música me dá trauma. Eu lembro bem dessa música. Ok. Já é da puta! Agora tem três bolas! Vem cá, seu corno. Já é da puta! Cara, não dá pra você prever. É pura sorte, gente. Não tem habilidade. É sorte. A habilidade vem do seu sangue. Vem de você. Vem da sua sorte. E é sobre isso que tá tudo bem, gente. Eu vou ficar mantendo esse anel. Foda-se. Entendeu? Caralho, olha o tanto de risco que eu tenho que dar nele! Tá porra agora que eu vi, velho. Mais de 30, cara. Fica 3 dias aqui. Se ele não morrer agora, eu vou ficar muito puto, velho. Eu vou ficar muito puto se não o último eu tiver que derrotar ele 100 vezes. Vai ser foda, né, meu nobre? Mas dá pra manter com o anel. Então, tipo assim, não é difícil. Isso é chato pra caralho. Porque o anel, ele tem um tempo, tipo... Ele não vai embora mais rápido com cada hit, tá ligado? Então é um tempo suave, assim. Só vem aqui e fica aqui, ó. Fica pulando. Que é uma gazela louca. Rezando pra acertar o corno. Calma, calmou? Ah, filha da puta. Tá 15. Vamos lá, filho. Para de tomar refrigerante do Alicítrus, velho. Calma, volta. Nossa, muito treta. É muito rápido, gente. Eu sou um idiota! Por que caiu todo mundo aqui? Que porra é essa? Por que eu tô vendo shadow aqui, mano? Gente, esse mod é uma bagunça. E eu amei cada segundo dele. É só isso que eu queria falar. Vai dar punta! Nossa, mano. Pior que... Puta que pariu. 40 hit, mano. Nossa senhora. Gente, vocês não merecem ver isso, não, tá? Corta pra quando eu ganhar dessas graças. Foda-se. Olha, eu já conheci muito .ez e bosta na minha vida de questão de inimigo. Mas esse aqui ganhou, velho. Parabéns. Você não vai correr desta vez. Conseguiu um bom final. Parabéns pra mim. É isso, minha gente. Nossa, ele tá com uma cara de entediado, esse corno. Dead. Gostou do trocadalho? Dead. Morto. Bárbara. Por que tem um final ruim, né? Final ruim provavelmente deve ser o game over, né? Que eu consigo. Ah, todo mundo acordou. Todo mundo acordou. Era só fake news, gente. Era bait. Era bait. Tá ligado? Gostei da música do final do Sonic 3. É, na verdade, uma música do Michael Jackson, tá ligado? Green Hill Zone, ó. Olha, que bonitinho, velho. O final bom, acabei com .ez, velho. Finalmente não vai ter mais .ez, gente. Acabou os .ez do bagulho, velho. Muito bárbara, muito bárbara. Agora que eu gostei. Real, eu gostei mesmo, velho. Achei da hora. Tirando aquele chefe final. Aquele chefe final foi foda. Eu morri mais umas duas vezes depois. Ou uma vez, não lembro. E é isso, gente. Pau no cu do Sony.ez. E pau no cu de quem tá lendo. Até o Eggman riu. Agora dá um chute na canela desse gordinho, velho. Só pra ele capotar e nós rir. Top. Gostei. Gostei pra caralho. Ainda bem que eu fui no modo fácil, tá ligado? Só que agora eu fiquei curioso pra ver o final ruim. Honestamente, fiquei curioso pra ver o final ruim, tá ligado? Nossa, muito bárbara, ó. Muito bárbara, velho. Pior que o jogo tá muito mais completo, tá ligado? Eu não me lembro se a vez que eu joguei, eu cheguei tão longe assim. Cheguei a zerar, de fato, tá ligado? Mas eu gostei. Achei bacana. Ó, a musquinha. Quase 40. Foda. Pica, velho. Não dá pra esquipar os créditos, não, velho. Não, vou ter que ver, então. Olha que massa, velho. Bom, enfim. Veredite final aqui, tá ligado? Eu achei foda. Achei bacana. Achei bonito. Achei robusto. Achei que foi uma homenagem bem boa aqui pra gente trazer nessa data. Só que tem um meme. Tem um meme aqui nessa coletânea, tá? Tem um meme. Lembra que eu falei pra vocês daquela parada lá dos 10 anos perseguindo o Tails no começo do vídeo? Pois é. Parece que isso aqui, na verdade, é o jogo original. E isso aqui que eu joguei é só um compilado com todos os jogos. E esse remake mais o NS.EZ. Tá ligado? Pois é, sério, sério. Então, basicamente, eu precisei baixar o jogo à parte. Mas acho que eu não vou trazer hoje, não. Eu vou deixar pra trazer outro dia dependendo do retorno desse vídeo aqui, tá ligado? E junto com o NS.EZ também. Eu vou trazer em outro vídeo, porque pelo que eu vi, acho que ele dá um vídeo só dele, tá ligado? Ele tem até como se baixar da parte também. Mas, enfim, achei bacana isso aqui. Achei legal. Os crashes poderiam passar um pouco mais rápido, pelo menos, né? Recebi um agradecimento. Tudo bem que ele leu meu PC pra isso, mas, enfim, todo mundo recebeu um... Eu não vi essa cena. 184 hits no Sonic.EZ. Com o Super Sonic. Que porra é essa, véi? Que porra é essa, véi? Bom, gente, eu acredito que esse jogo aqui tenha sido definitivamente uma comemoração digna aí dos 10 anos do nosso querido ouriço azul com o olho menstruado favorito, tá ligado? Ficou uma frase meio estranha, mas, enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores, esse aqui foi o remake aí da coletânea especial de 10 anos do Sonic.EZ. Eu sei que provavelmente eu esqueci de algumas coisas, alguns detalhes e tudo mais, mas fiquem tranquilos, porque vai ter uma continuação desse vídeo aqui, como eu falei pra vocês. No caso, eu preciso jogar mais dois jogos, que no caso é o ms.exe, que é o que a gente viu lá dentro da coletânea, e também aquele jogo dos 10 anos perseguindo Tails, que pelo que eu verifiquei, parece ter uma pegada muito diferente do que esse jogo que a gente jogou hoje aqui, tá ligado? Mas, enfim, comenta aí embaixo se eu perdi algum easter egg, alguma coisa, me falem se realmente vale a pena eu refazer o final ruim aí, só pra dar uma verificada que qualquer coisa eu faço no próximo vídeo. Honestamente, galera, aquela última batalha foi tão desgastante, eu passei tanto tempo pulando naquele maldito lá, que eu honestamente tô cansado, preciso dormir um pouquinho, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo aí, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa comemoração mais que especial. Se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo, aproveitem esse momento, porque isso ajuda não só na divulgação do meu vídeo, como também na divulgação do meu trabalho e do canal, tá? Então, se inscrevam aqui se vocês não estiverem inscritos, pra não perderem nenhuma novidade, e dito isso, eu vou me despedindo por aqui, eu preciso me preparar pra segunda batalha contra o Sonic... Por que você não é o Sonic.ez? É isso, não quero mais falar, tá bom? Um beijo, valeu, 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 Rerobrine, 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 é o meu ritual de final de vídeo a partir de agora, tá bom? Gente, se vê no próximo vídeo, galera, beijo, tchau!